RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Como você descreveria uma rotação em três dimensões? Temos aqui um globo, e ele está rotacionando de algum jeito, indo para alguma direção, e ele também tem uma velocidade. E a questão é, como você poderia me dar uma informação numérica que iria descrever perfeitamente essa rotação? E eu respondo, com somente alguns números, é possível dar a velocidade, a direção e tudo associado com essa rotação. Mas, antes de falar sobre isso, vamos nos lembrar sobre a rotação bidimensional. Aqui, então, temos uma pequena criatura π. Ela está girando e, bom, precisamos calcular ela. E você provavelmente daria esse cálculo como o número de rotações por segundo, usando alguma unidade de tempo. Então, rotações por segundo. E, neste caso, pelo que temos ciência, a criatura π vai dar uma rotação a cada cinco segundos. Então, o seu ritmo rotacional seria 0,2. Mas, esse resultado é um pouco ambíguo demais, porque você simplesmente dizer, ei, essa pequena criatura está a 0,2 rotações por segundo. Alguém simplesmente iria responder, bom, isso é horário ou anti-horária? E é aí que você pega o quão ambíguo isso é. E o que foi aceito por todos é... Bom, se eu te der um número positivo, ele vai te dizer que a natureza da rotação é anti-horária. Mas, se eu te der um número negativo, um número negativo de rotações por segundo, isso seria para o outro lado, sentido horário. E isso é simplesmente o que as pessoas decidiram. E é ótimo, porque com um único número, podendo ser positivo ou negativo, você pode descrever a rotação bidimensional. E temos uma pequena nuance aqui, pois, usualmente, em física e matemática, não se utiliza rotações por unidade de segundo, mas, sim, utilizaria radianos por unidade de segundo. E, como um lembrete rápido do que isso significa, se você imagina algum tipo de círculo, qualquer um, o tamanho realmente não importa. Se você escrever o raio para ele e, em seguida, perguntar o quão longe deveria ir seguindo o comprimento do arco, esse tipo de subporção da circunferência, para ficar tão longo quanto o do raio, faríamos assim, então. Esse é R, e você quer saber o quão longe você precisa ir até que o comprimento do arco também seja R. Então, neste ângulo, essa quantidade de voltas que você pode fazer determina um radiano. E, porque tem exatamente 2π radianos para cada rotação, para converter em rotações por unidade de segundo, você simplesmente multiplica isso daqui por 2π. Então, seria qualquer número que você tenha vezes 2π. E números específicos aqui neste caso não são tão importantes. O legal mesmo aqui é que, apenas com um número positivo ou negativo, você consegue descrever perfeitamente a rotação bidimensional. Mas, se olharmos aqui em nosso exemplo tridimensional, precisamos saber além de um número só. Primeiro de tudo, você quer saber o eixo em torno do qual está girando. Então, você desenha uma linha de forma que toda a rotação aconteça em torno dela. E, depois, você quer saber a frequência em que está indo, se a rotação é devagar ou rápida, por exemplo. E, agora, você precisa saber a direção e a magnitude. E você pode dizer para si mesmo, direção, magnitude, é isso mesmo. Parece que podemos usar o vetor aqui. E, de fato, é o que vamos fazer. Utilizamos um tipo de vetor no qual o comprimento vai corresponder com a frequência em que está rotacionando, normalmente radianos por segundo. E é chamado de velocidade angular. Então, a direção descreve o eixo da rotação por si. Mas, similar com a de duas dimensões, temos aqui também uma ambiguidade entre horário e anti-horário. E, caso esse aqui fosse o nosso único meio, seria ambíguo tanto se usasse esse vetor na direita, superior, quanto se usasse o que está aqui na direção oposta. E, por sinal, não importa a linha em que os vetores estão. É só se lembrar que o vetor tem somente magnitude e direção, e você pode colocar ele em qualquer lugar no espaço. Então, voltando, a questão é qual vetor que se utiliza? Você usa apontando para essa direção ou esse verde aqui apontando para a direção oposta? Para isso, temos como aceito o que é conhecido como a regra da mão direita. Para a regra da mão direita, com os seus dedos, você enrola eles na direção da rotação. E a ponta de seus dedos estarão apontando a direção na qual essa esfera está se movendo. Então, você levanta o seu polegar e ele irá apontar qual vetor irá descrever essa rotação. E, nesse exemplo em específico, quando você levantar o seu dedo direito, irá corresponder com o vetor branco e não verde. Mas, se fizéssemos isso de outro jeito, com essa rotação invertida agora, o seu polegar estaria apontando para o vetor verde. Porém, no nosso modelo original, seguimos com o vetor branco, já que a regra nos indica isso. E isso é bem eficiente, porque, veja, estamos conseguindo diversas informações com esse vetor. Ele nos diz qual o eixo é, a velocidade de rotação através da magnitude, e aponta para qual direção está indo. E com esses três números, as três coordenadas desse vetor, você consegue descrever qualquer rotação tridimensional. E o motivo de estar sendo falado disso nos vídeos de rotação, é porque iremos trabalhar com a rotação tridimensional, no qual será um fluxo de fluido em três dimensões, e como isso induz a rotação de cada um dos pontos do espaço. E o que irá acontecer é que você irá associar um vetor para cada um destes pontos que estão no espaço, justamente para poder responder a questão de qual rotação em tal ponto é induzido por certo fluxo de fluido. O que falamos agora é sobre algo que está bem mais em frente. No momento, você deve focar somente um ponto de rotação com um único vetor que corresponde a ele. E é legal pensar bastante nisso, em como representamos essa rotação em um vetor, antes de movermos para a parte mais intensa da rotação tridimensional. E é isso, pessoal! Espero que tenham aprendido e até a próxima!